Que lindo espetáculo! A execução do Hino Nacional Brasileiro e um coral de 100 mil vozes no Maracanã. Hinos executados. Vamos confirmar agora os dois times para este jogo de tanta importância para o futebol brasileiro. Vamos primeiro com a seleção do Brasil. Você, Tino Marcos, que é a esperança do futebol brasileiro. A seleção está em campo e joga para chegar a sua 15ª Copa do Mundo. Seguida com Tafarel, número 1, 2, Jorginho, 3, Ricardo Rocha, 4, Ricardo Gomes, meia dúzia branco, 5, Mauro Silva, 8, Dunga, 10, Raí, 9, Zinho, 7, Bebeto, 11, Romário. O técnico Carlos Alberto Parreira e você vê que é uma alteração de numeração. O Zinho joga com a 9. A camisa que era do Miller porque o Romário pediu para jogar com a 11. Porque ele disse que foi com a 11 que ele fez o gol no Uruguai em 89. E decidiu a Copa América e ele quer repetir a dose com o mesmo número e com a mesma camisa. O Uruguai, o Uruguai de dois títulos mundiais, de dois títulos olímpicos, a Celeste Olímpico, o Uruguai de tantas tradições como é que vem para este jogo, Roberto Tomé. Boa tarde, Galvão Bueno, boa tarde, amigos da Globo. É também o Uruguai que já experimentou o gosto de ficar fora de uma Copa do Mundo. Está escalado com 1, Ciboldi, 14, Canal, 2, Herreira, 3, Canap, 4, Mendes, meia dúzia Batista, 8, Dorta, 5, Gutierrez, 10, Francescoli, 9, Fonseca, 11, Rubens Sosa. O técnico, Ildo Maneiro. Ildo Maneiro que jogou a Copa de 70, tinha camisa 10, a mesma de Pelé e jogou aquela semifinal contra Pelé em 1970. O trio de arbitragem é peruano, traz Alberto Terrada no apito, com César Mongrut e Manuel Iupanque como seus auxiliares. Este é o trio de arbitragem que tem a responsabilidade de conduzir Brasil e Uruguai. O banco de reservas do Brasil tem sete número 12, 13 Cafu, 14 Márcio Santos, 15 Palinha e 16 Evair, à disposição de Carlos Alberto Parreira. O banco uruguaio, à disposição de Ildo Maneiro, com 12 Ferro, goleiro, 13 Moas, 16 Saralegui, 17 Adriampaz e número 18 Salazar. Tudo em cima, tudo pronto Bebeto, tudo pronto para o início do jogo. Aí Bebeto, a imagem de Bebeto no campo, Romário. China bola, Uruguai, começa o jogo no Maracanã. O Brasil inteiro ligado e junto. Francescoli, branco, vem no primeiro lance para fazer o corte. Primeiros movimentos de Brasil e Uruguai no Maracanã. A marcação brasileira. A bola enfiada, Ricardo Gomes, Fonseca vai em cima dele. Ele fica meio no sufoco, sai, sai tocando errado. Sobra de Mendes, lá vem cruzamento para Rubens Souza. Matista aparece do lado, rasgou, rompeu bonito o Jorginho. Olha o Romário pela primeira vez. Aí Romário. Fez a fita, atacou moral, a galera gostou. Isso é importante para ele sentir confiança no início do jogo. O Brasil tem lateral lá na direita do seu ataque. É irreverência do Romário a que o Pelé se referia. Fala para ele de novo. Olha o Romário aí. Está cheio de moral. Aí bateu para o gol. Segura o pequeno que eu quero ver. Aí Dunga. Jorginho tentou com o Raí. Recuperação brasileira, Ricardo Rocha. Busca a jogada com o Branco. O Uruguai já se posiciona todo atrás. Aí o Zinho vai curtir uma de ponta esquerda para cima dele, Zinho. Branco. Bonita a finta. Vem bola na área. No capricho. Subiu o Herreira para tirar. Mauro Silva dá dura em cima de Francesco. Ele sabe das coisas. Faz a finta, recebe a falta. O hábito marca. Pelé, esses dois lances do Romário, um drible no meio campo, um chapéu lá na frente. É para mostrar. Toma conta de mim que eu vou. E que está com confiança. Veio buscar a bola. Agora vai acontecer uma coisa. É muito cedo para dizer ainda. Mas essa entrada do Romário, a saída dele, vai liberar o Raí. Que até pouco tempo estava sendo muito pressionado. E era o jogador mais marcado do Brasil. Hoje o Raí tem a oportunidade de fazer uma grande partida. Porque o Romário facilita muito isso. Agora fica difícil para o Bebeto porque tem o Líbero, como você falou. Aí o Líbero, Canaos. Primeiros movimentos no Maracanã, 0 a 0 Brasil, Uruguai. Fonseca que é perigoso, busca jogo com Batista. Botou na frente, Ricardo Rocha chega. O Brasil joga sério na defesa. Raí. Acredita, bota na frente e vai embora. Adiantou Raí. Vai no lance individual. Vai fugindo da falta. É falta nele, o juiz, que não houve nada. O juiz acabou marcando o impedimento do Romário que estava lá na frente. E disse que não houve falta em cima do Raí. O Raí, veja, foi empurrado pelo número 5. Foi empurrado. Falta, o juiz não marcou. Começa mal, seu Alberto Terrada. Aí o Mendes. Esse é perigoso. Rubens Sousa. Na bola certinho. Dunga. Assistindo a Europa, um jogo do Stuttgart, time do Dunga contra o Leipzig. O Dunga jogou uma barbaridade na semana passada. Olha o Raí. Botou do lado, é falta nele. Vem cartão. Em cima do Canaus. Largou a bola, foi no corpo do Raí. Terrada, marca a falta de imediato. Mostra o cartão para o Líbero Canaus. E preocupado com essa pressão da seleção brasileira, o técnico Hildo Maneiro do Uruguai já permanece em pé aqui ao lado do Banco, tentando passar instruções aos jogadores. Tem a chance da cobrança de falta e Branco pega muito bem dali. É isso aí que eu falei, Galvão. Você viu, o Romário saiu, o Raí já entrou. É isso que precisa. O Branco fica ajeitando ali para a cobrança. Nós vamos chegar aos quatro minutos do primeiro tempo. Zinho e Branco para a cobrança. Aí partiu de perna esquerda o Branco. A barreira vai se adiantando. Saiu Zinho. Lá veio o Branco, perna esquerda jogou na barreira que estava muito próxima. A sobra de Jorginho. Ele e a marcação do Batista. Faz o toque na frente. Saiu Ciboldi para fazer a defesa. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Aí o Uruguai vai saindo, tocando e a galera marca. Vai na vaia. Batista bota na frente. Capitão Francesco, ele não pode deixar ele armar. Mauro Silva. Jorginho Raí. Está com tudo o Raí, hein? Vai fazer uma grande partida. Bebeto caiu lá pela direita. Zinho está livre no meio. Tocou mal, Bebeto. Deu de graça para o Batista. Este é o Mendes. Que eles no Uruguai chamam de Cafu Uruguaio. Dorta. Do jogo do Brasil lá em Montevidéu, só cinco estão em campo. Cibaldi, Canapes, Francesco Lifonseca e Rubens Souza. Os outros seis, o Hildo Maneiro mudou depois que assumiu a seleção do Uruguai no meio do caminho. Vamos passando aí dos cinco minutos primeiro tempo. Zero a zero Brasil e Uruguai. Zero a zero Equador e Bolívia em Guayaquilo. E eu vi o sinal aqui do Parreira e do Zagalo para os dois Ricardos pedindo para eles irem mais à frente. Se posicionar mais à frente, que é para pressionar mais o time do Uruguai. Dunga. Jorginho. Bonito o toque. Brigou por ela. Chegou o Bebeto, o Uruguai foi na perna dele. O hábito está lá paralisando e o Bebeto já vai ali de dedo em riste em cima do jogador do Uruguai. Olha lá como ele foi. O Canapes, esse que não perde viagem. Branco. Tenzinho bem aberto pela ponta. Acredita no lance. Mauro Silva tem Dunga. Dunga pode virar com o Jorginho do outro lado. No meio de dois se complica, deu sorte, sobrou para Raí. Escorregou, tropeçou na bola. Jorginho. Romário na área para ele. Passou à frente de Romário. Olha só o Jorginho, viu? Meteu, Romário se enfiou, se esticou e não machou. Chegou com perigo, outra vez o Brasil. Seis minutos e trinta e cinco. Primeiro tempo, zero a zero. O Brasil vai para cima. Aí o Cibolde vai para a cobrança. Quem vai subir é branco. Ele e Francescoli. Melhor branco. Dunga e Jorginho. Aí mandando no jogo o time do Brasil. Adianta demais Jorginho, mas com vontade deu para ele. Aí para Bebeto, bem caído pela direita. Jorginho de novo. E atentando a jogada de linha de fundo, ficou na marcação do Canapis. Apertou o Jorginho e o lateral é do Uruguai. O Bandeira de lá, o senhor Manuel e o Panque. Você vê aí o Zagal e também Parreira. Jorginho sentiu ali, hein? Vamos esperar que tenha sido a disputa de bola, só uma pancada. Tanto que ele não vai lá atrás, não. O Dunga que cobre a posição dele ali atrás. Dorta toca de lado, bola para frente. Rubens Sousa sabe bastante. Limpou, ajeitou para Francescoli. Dunga, dá duro em cima dele e toma. Jorginho, chegou primeiro o Batista, está sentindo ainda o Jorginho. Canapis bota para frente. Ricardo deixa passar. Não quis sequer ficar com o tiro de meta. Prefere sair jogando pelo meio com o Ricardo Gomes. Aí já tem branco, livre para subir pela esquerda. Olha como o gramado é bom, a bola rola fácil. Temperatura de 27 graus, Romário. Já deixou o Dorta para trás. Já foi com vontade. Tocou para a Raí, meteu para Romário. Chegou, bateu na trave. Olha a chancezinho. Demorou, tentou o chute. Veio o toque por baixo, cedeu o escanteio. Está impossível, Romário, está impossível. Olha só como ele faz o toque. E ela vai no travessão. Grande Romário. Que pena, uma jogada linda. Buscou o gol, deu o toque certo. A bola foi na trave. Excelente jogado. Olha o cruzamento, o Brasil fecha. A bola vai direto para fora, é só tiro de meta. Para o time do Uruguai. Kleber Machado, me diga aí, conte a todo o Brasil como é que estão as coisas em Guayaquil. Equador e Bolívia. Bom, Galvão, nós estamos com 16 minutos do primeiro tempo. A Bolívia não tem a Tiverro, seu principal jogador. E o Equador manda na partida. Domina o jogo, vai mais ao ataque. Mas ninguém teve ainda nenhuma grande chance, Galvão. Zero a zero. Aí o Galvão acompanhando o Equador e Bolívia. Você viu um pequeno detalhe do jogo. Está impedido o Rubens Souza. E você sabe que a sua torcida lá é para o Equador. Se der Equador em cima da Bolívia, está feito o jogo. Agora me preocupa o Jorginho sentindo, hein, Pelé? Já sobrou um espaço ali. O Rubens Souza, você está vendo aí. O Brasil teve o Uruguai de dois impedimentos, o Brasil um. Mas já sobrou uma chance ali para o Rubens Souza no contra-ataque. Isso não pode deixar. É, o Jorginho sentindo, ele parou e não cobriu. Mas nós tínhamos dois jogadores aqui atrás. Que é o Ricardo. Principalmente o Ricardo Rocha, que está sem função. O Dunga pode cair um pouquinho para o lado de cá. E se o Jorginho não puder atacar, porque ele está jogando praticamente em ponto direito. Nós não vamos sofrer nenhum problema. E outra coisa. O Mauro Silva deve encostar um pouquinho no número oito do Uruguai. Que é o único que está pegando a bola livre e armando a jogada. É o Dorta. Falou, Pelé. Aí o Mauro Silva. E o lateral Jorginho agora fez sinal para o banco de reservas. Dizemos que está tudo ok. E Capu parou com o aquecimento que estava fazendo. Olha a balonada na direção de Raí. É o próprio Jorginho quem vai ficar com a sobra. Faz o toque para Raí. Entrou rasgando, entrou solando o Gutierrez. O Terrada já marcou outro lance que favorece ao time brasileiro. Marcou tiro direto. Jogo perigoso. Que lance aquele do Romário, hein? Como ele se esticou. Deu com o bico da chuteira. Quatro faltas o Uruguai cometeu. Uma falta cometeu a seleção brasileira. Vem bola na área do Uruguai. Ricardo Gomes por lá. Ele que é bom no gol de cabeça. Já fez três nessas eliminatórias. Jorginho vai caprichar na cobrança. Romário na área também. Raí vem bola. Ricardo. Olha a chance. Branco bateu bonito. Sebaldi cai para fazer a defesa. Pegou bonito. Branco de voleio na perna esquerda. Sebaldi fez a defesa e cedeu o escanteio. E sete dos dezoito gols que a seleção fez nessas eliminatórias surgiram de jogadas de escanteio. Então vamos lá. Tem mais escanteio aí. Bebeto capricha na cobrança. Joga fechado. Sebaldi pega. O centro do gol. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Patrocinador oficial da seleção brasileira. Aqui a sua, Ricardo. Escola de cabeça. Branco. Tem raça. O Fonseca. Foi marcado o impedimento do Rubens Sousa. Vinha voltando. Estava em posição de impedimento. Vinha voltando. Ele reclama do Bandeira, mas ele vinha voltando. Correta a marcação do Bandeira. Voltando é quando ele está em posição de impedimento. Está na frente do zagueiro. E quando é tocado a bola, ele volta. Veja a imagem. Ele voltando. Eu só não sei se não estava na mesma linha. Mas voltando ele estava. Mesma linha não é impedimento. Auro Silva. Aí o Raí. Dunga. Mauro de novo. O Uruguai tenta a marcação ali pelo meio. Branco ajeita. Bota no chão. Comoral faz a finta em cima do Fonseca. Olhou para o Dunga. Faz o toque para o Ricardo Rocha. O Uruguai faz a marcação do meio campo para trás. Tenta tomar o espaço. O lançamento é mal feito. Canapis. O Mendes tocando por lá. Ele abandonou o lateral direita. O Brasil recupera com o Dunga. Faz o bom toque. O Jorginho. Olhou para o Romário. Prendeu demais. Deixou com o Dunga. Vai invertendo o branco. Faz a inversão para a branca. É uma boa. Temzinho bem aberto. Maisinho. Para cima dele. Para cima do Careca. Lá vai o Zinho. Tentou a finta. Ficou preso na marcação. Vai brigar por ela o Zinho. Olha o centroavante Fonseca onde está. E aí o Batista. O Wildo Maneiro já mexeu. Botou o lateral direito lá no lateral esquerdo. O lateral esquerdo aqui na direita. Aí o Rubem Passa. Aliás Rubem Sousa né. O Rubem Passa jogava nesse time faz tempo. Canals. Bem o Zinho. Olha o Romário. Tocou para ele. Tentou tabela com o Bebeto. Botou na frente. Se deram bem. Para Romário. Tem Raí. Tem Jorginho partindo pela direita. Saiu para o lado errado. Enfeitou demais. Raí. Conserta para Jorginho. Olha o Brasil chegando agora. Bebeto. O toque vai. Por baixo tenta. Chegava também Zinho. Em cima da linha. Tira o time do Uruguai. Pressão brasileira. Branco. Mauro Silva. Toque na frente. Muito comprido para o branco. Teve a chance com o Romário. Teve a chance com o Bebeto. Por cima e por baixo. Uruguai tirou em cima da linha. Olha o replay para você. Romário cabeceou. Bebeto. Por cima. Fez falta no goleiro ali. O Giz deixou seguir. Hein Arnaldo? Bebeto levantou a perna muito alta. Fez falta e o Giz não marcou. E o Brasil esteve outra vez próximo do primeiro gol. E o Bebeto ainda bateu por baixo ali mesmo caído. Escora mais uma o Brasil com o Ricardo Gomes. Romário está pedindo lançamento. Branco obedece e lança. Olha o domínio de bola do Romário. Deixou a criança pertinho do pé ali. Aí. Bebeto. Tenta abertura ficar preso na marcação. Aí que o Brasil tem que tomar cuidado com o contra-ataque. O lançamento ela vai de graça para o Tafalhão. Mas para deixar com ele. O Jorginho deu uma sola ali no meio do campo. Olha só. Derrubou o Uruguai. É. Deixou o pé na maldade o Jorginho. Zinho. Pelo meio o Raí. Faz o toque. Para Romário a chance ainda. Brigou por ela. Girou de um lado para o outro. Tenta Romário. Insiste. Briga. Vai para o chão. Pé de pênalti. O Atro manda seguir. Quero ver na câmera de baixo esse lance. O Brasil tenta insistir. A falta agora em cima de Mauro Silva. Puxaram o Romário pela camisa legal. Na cara do senhor Alberto Terrada. Que estava a três metros do lance. Não tinha como não ver. Ele estava a três metros de frente para o lance. Não deu porque não quis, Arnaldo. A imagem foi clara. O Herreira, número dois. Puxou com a mão direita a camisa do Romário. Pênalti claro. O juiz estava em cima do lance. Não marcou porque não quis. Não marcou porque não quis. O cidadão peruano chamado Alberto Terrada. Não havia como não ver. Ele estava próximo e não tinha ninguém na frente dele. Aqui de cima da cabine eu tive a impressão que a camisa foi puxada. Tanto que eu pedi o replay na câmera lá de baixo. É o peso da estreia. Aquilo que eu falei. O Maracanã pesa. Esse bafo dessas 120 mil pessoas que estão aqui. Isso dá um nervosismo no juiz. Ele está pecando por isso. Aí o Brasil para a cobrança. Quem não marca porque não quer, para mim não é. Não está nervoso não. Não é sério. Aí o branco. Perna esquerda partiu. Bateu em cima do Ruben Sousa. Ricardo Rocha. Jorginho. Aí Dunga. O Brasil toca a bola e começa de novo. Já passamos dos 15. Vamos chegando aos 17 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0. O Brasil já teve duas chances de gol. E um pênalti não marcado pelo senhor Alberto Terrada. Romário. Ele fica prendendo a bola e pinta a falta em cima dele. Mas errou o árbitro. É agora autorizado. Deberia deixar a vantagem. Autorizado pelo árbitro Pelé Mendes. De novo em campo. Aí o Dunga. Faz abertura para Jorginho. Aí vai aparecer lá pela direita. O cruzamento é muito forte na tentativa de Zinho. Mesmo assim ele chega. Tenta achar o espaço. Voltou com o branco. Romário e Bebeto na área. O branco vai tentar a tabela. Zinho. Gira o corpo. Sai da marcação. Insiste Zinho. Vai para o chão. É falta de novo. Abre a caixa de ferramentas. Ali o time do Uruguai. Olha o Dorta por trás pegando o Zinho. E a torcida fica pedindo Bebeto, Bebeto, cobrança de Bebeto. Sete faltas cometidas pelo Uruguai. Apenas uma o Brasil. E o Bebeto que vem sendo sacrificado porque está sendo marcado por dois jogadores. Mas está fazendo um grande trabalho ali na frente. Bebeto, para a cobrança também o branco. É meio longe para o Bebeto, né? O branco é que pega bem daí. Vamos ver. Bebeto na parada. Buscou a cobrança. Passou aqui. Passou perto do ângulo direito do goleiro Ciboldi. Olha a repetição por trás do gol para você. Ele buscou o ângulo. Ciboldi foi nela. Passou muito perto a cobrança de Bebeto que você vai curtir por outro lado. Com muita perícia. Passou tirando tinta da trave direita. Agora por dentro do gol. O show de imagem para você curtir. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo em você. Tudo a ver. Itaú, sempre perto, atendendo você. Ricardo Gomes segura mais uma. Raí toca nela. Romário e o Canapkes. Trabalha bem o Canapkes. Mendes. Ferreira. Veio buscar Gutierrez. O lançamento à frente. Ricardo Gomes escora de cabeça. Branco vai nela. Sobra do Dunga. Zinho. Lateral Brasil. Junto ali ao banco de reservas do Brasil. Zinho se estranha ali com o Mendes. Aí o Branco que não tem muita pressa. Aqui nós vamos nos encaminhando para os 20 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e o Uruguai. Vem o Zinho. Mas a Finta bota na frente no sufoco para Bebeto. Guerreira tira de qualquer maneira para aceder o lateral. Cleber Machado, como é que andam as coisas aí em Guayaquil? Bom, Galvão, o time da Bolívia está encolhido com todo mundo no campo de defesa. Nós estamos com 28 minutos do primeiro tempo. O Uruguai já teve pelo menos, o Equador já teve pelo menos duas boas chances. Por enquanto a Bolívia está na Copa com este empate 0 a 0. Estão jogando atrás porque eles querem um empate, né? Ganharam todos os jogos em casa. Depois saíram para perder o Brasil, para perder o Uruguai. Eles querem esse empate de qualquer maneira. Bebeto chegou solando e cometeu a falta. Nós vamos passando dos 20 minutos. Primeiro tempo 0 a 0 Brasil e o Uruguai. O Equador é ao contrário do Bolívia, melhor dizendo, é ao contrário do Uruguai, que precisa ganhar e está jogando na defesa, com o livre de tudo. Agora o Brasil está começando a sair lento. Está dando um pouco de oportunidade de o Uruguai crescer. Estava melhor no começo, o Brasil estava indo com mais rapidez. Agora estão tocando bola com muita lentidão aqui atrás. Aí vem o Uruguai Batista que voltou para a sua posição, tocou no Rubens Souza. Ricardo Rocha não dá espaço para ele e sabe que não pode dar espaço, né? Fez ali uma firula, Dunga tomou. Dunga inventou, perdeu. Se complicou. Francescoli. Agora para o Dunga vai na marcação, ele pede e recebe o apoio de Herreira. Aí o time do Uruguai, Ricardo Gomes corta. Essa era a hora boa de tomar essa bola aí no meio. O Uruguai está meio aberto na defesa. Francescoli. Por baixo o Ricardo Gomes não quer saber de brinquedo. Pegou a bola e pegou o Fonseca também. Aí o Mendes. Vamos, Mauro Silva. Chega nela. Chegou com vontade. Foi bem o Uruguai na bola. Fonseca. Boa finta em cima do Zinho. Está duro nele, Zinho. O Fonseca puxa lá atrás, Herreira. Fica meio sem sair do time uruguaio. Francescoli. Veio o Dunga para tomar na boa. Aí o Branco. O lançamento é mal feito. O juiz deixa o jogo correr, hein? Mauro Silva. Dunga. O Moral inverte a jogada e sai com o Jardim pelo outro lado. O torcida gosta e aplaude a jogada de Dunga. Aí Bebeto. Tem raí. Devolução a Bebeto. Faz a proteção. Bem à frente do Gutierrez. Jorginho tem raí de novo. Romário está ali enfiado na entrada da área. Mauro Silva vai aparecer. Dunga mandou o Branco abrir pela esquerda. Ele obedeceu e recebeu. Todo fechado o time uruguaio. Romário. Ajeitou. Fez a finta. Que lance, Romário. Bateu na chegada do zagueiro, Canapis. Mas é uma velocidade impressionante do Romário. Olha como ele domina. Quando o zagueiro vem, já foi no meio das canetas do uruguaio. Aí está a diferença do grande jogador. A diferença do craque. Você viu que quando ele recebeu a bola, ele já sabia o que ia fazer. Quando ele parou a bola, ele já deu toque. Matou o jogador do uruguaio. Uma pena não ter entrado. Mais uma boa oportunidade, mais uma grande jogada. Que pena que o Romário não está desde aquele dia lá em Guayaquil, 18 de julho, quando o Brasil começou nessa eliminatória. O esforço do branco. Vale. Evita. Faz a pinta. Domina. Abusa. Ricardo Gomes. Outra vez branco. Isso não é lugar de brincar. Isso. Bota pra frente. Ferreira dominou. Dunga chegou. De novo, Herrera. Essa é sua, Ricardo Rocha. Mauro Silva. Atrás é o Ricardão, o Ricardo Gomes. O Brasil toca a bola no campo de defesa. Mauro Silva. Aí o Dunga. Zinho aparece bem no lance. Aparece e corre bem. Se desloca bem. Daí pra Jorginho. Tô sentindo firmeza. Vai, Jorginho. Ganhou o lance. Apareceu o Dunga. Pode até bater no gol. Prefere o toque. Pra Bebeto. Bebeto é que tá faltando posicionamento contra esse Líbero aí. Que tá muito colado nele. Vai que é sua, Romário. Dunga. Meio por trás. Esperto o Fonseca pra tirar. Aí o toque pra Rubens Sousa. Ricardo Gomes. Fonseca. Rubens Sousa vai buscar posicionamento na área. Sai que é sua. Tafaré ou prefere o tiro de meta. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Zagal e Parreira conversam ali com o Nielsen, preparador de goleiros. Vamos chegar a 25 minutos. Ainda 0 a 0. O Brasil joga mais. Teve chances. Teve um pênalti não marcado, mas segue 0 a 0. Aí vem Branco. Faz bonita. Jogado Branco saindo de 2 e recebe a falta na entrada do Dorta. O Brasil começa a demorar um pouco com a saída de bola e facilita pro Uruguai. Agora, tá difícil com o Bebeto jogar mesmo, porque tem muita gente ali. Ele tem que sair mais um pouco, como o Romário de vez em quando está fazendo. Agora o que eu tô estranhando é que o Raí parou de entrar. Aí o Raí. Vai buscar a tabela com Zinho. Tem Branco pela esquerda. Romário fica esperando o lançamento na área. É bom o lançamento de Branco pra Zinho. Tentou a finta no capricho. Cruzamento. A chance. Bebeto. Bateu. Se bonde pra fazer a defesa. Ele bateu fraco. Bateu fraco. Buscou o canto esquerdo baixo. Olha a enfiada do Branco pro Zinho e o corte que o Zinho vai dar no Uruguai. Aí o Bebeto ajeitou. Viu o canto e buscou o canto. É que caiu muito bem na bola o Ciboldi. O Brasil já se segura por ali. Tentava ligar o contra-ataque. Ainda dá. Bebeto com Zinho. Faz a finta bonitazinho. Tem Dunga mais atrás. Inverte tudo. Jorginho e Mauro Silva. A jogada é com o Branco. Dunga e depois o Branco. Aí o Branco. Romário tá pedindo desesperado na área. O lançamento. Canap que estira. Mauro Silva entrou rasgando. Ricardo Rocha. O Brasil é todo ataque. O Uruguai se segura. Aí Jorginho. Raí vai passar. Ele prefere o cruzamento. É mal feito por baixo. Ricardo da Duro por lá. Jorginho. Tá complicado. Volta no Ricardo. Tem Dunga livre no meio. Começa com o Ricardo Gomes. Brasil não pode é subir inteiro, hein? Aí o Branco. Eliozinho. Tem saído boas jogadas por aqui. Mais uma boa. A enfiada pra Branco é muito comprida. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Aí sem pressa nenhuma o Ciboldi. O Uruguai errou 16 passes. O Brasil errou 12. Você tem a matemática do jogo. Paracanã lotado. Nesta festa de Brasil-Uruguai. Os melhores momentos do Brasil foram realmente nos 10 primeiros minutos. Bola na trave do Romário. Chance do Bebeto. Pênalti em cima do Romário. Deu duro ali o Zinho. A torcida quer empurrar. Começa a gritar Brasil-Brasil. Acerta. Não pode parar não. Tem que pressionar os Uruguai. Isso que o Dunga tá fazendo nesse momento, Zavão, é que tem que pressionar pra roubar a bola ali na intermediária. Não pode deixar o Uruguai vir crescendo. Olha aí, ó. Não pode deixar o Francesco lhe livre assim, ó. Dunga deu duro. O Branco tomou. Zinho. Fica sem ter com quem jogar. Aí o Jorginho. Romário abre lá pela direita. Aí vem nela. Jogou com o Romário. Botou pressão na área. Bebeto chega. Canapes que falhou. Ele tenta abertura com o Zinho. Toca muito forte. Zinho da Duna ali em cima do Mendes. Essa é a hora boa de apertar. Bateu no Zinho e a lateral Uruguai. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Vamos chegar já já aos 30 nesse primeiro tempo. O Brasil tenta. Aí. Mauro Silva. Jorginho abriu pela direita. Lá vem Brasil. Quem sabe é nessa. Cruzamento. Sai muito forte. Sai muito forte. O que é uma especialidade do Jorginho. Ele acabou pegando mal na bola. Mas quando abriu, o Mauro Silva tinha a possibilidade de tentar o chute. O Brasil também não está tentando o chute a meia distância. Mauro Silva, em vez de dar para o Jorginho, poderia ter batido o gol. Aí o Cibolde para a cobrança. Vamos para 30 minutos já já. Aí o Francesco e o seu Terrado, hein. Que papelão esse o Terrado. Dunga. Bebeto toca de cabeça. Passamos dos 30. Primeiro tempo, 0 a 0. Branco vem brigar por ela. Ricardo Gomes. Mauro Silva. Aí orienta e ele toca para Jorginho. Mauro Silva é quem sobe. Aí faz má abertura para Jorginho. Ele chega esperto, hein. Tocou a bola e deixou o corpo para receber a falta. É experiência, né. Em cima ali do carequinha Batista. Mauro. Passa muito forçado com o Branco. Dunga aparece ali no meio. Fica difícil para o Brasil, repare. O time do Uruguai está todo no meio campo atrás. Mauro Silva. Dunga. Para Bebeto. Bem com Mauro Silva. Aí para Raí. Jorginho aparece por lá e Raí vai curtir o mariponteiro direito. O Jorginho capricha no cruzamento. A chance. Agora, Azinho. No capricho. Perna esquerda. Canal. Meteu a cabeça nela. É seia na direção certa do gol. Ricardo Rocha. Jorginho só dá Brasil no ataque. Raí bem no lance. Faz a finta. Tocou para Romário. Tentou ajeitar. Lá vem o Branco na marcação. A bola. Foi o Francesco. Ele ficou. Vai tomar o cartão amarelo branco. Porque ele não quis perder a viagem. Não quis permitir o contra-ataque. Dividiu o Francesco ali no meio. Veja na repetição. Confira comigo a falta do Branco. Foi falta para cartão. Bem aplicado o cartão por parte do juiz. Por outro ângulo aí. Entrada do Branco em cima do Francesco. O lateral branco deve voltar a jogar no futebol brasileiro. Ele está escolhendo entre as propostas do Grêmio, o Vasco e do Flamengo. Aí o Branco. E o Francesco fica caído. E o Tafarel fica andando de um lado para o outro na área. Ele que não fez nenhuma defesa. Jogo paralisado aos 32 minutos deste primeiro tempo. Aí o seu Hildo Maneiro. Técnico do Uruguai. E o Banco de Reservas do Brasil. Parreira sempre conversando ali com o Zagallo. Está sorrindo, Parreira. Daqui a pouco nós vamos saber em Guayaquilo como andam as coisas. Equador e Bolívia. Kleber Machado está acompanhando Equador e Bolívia. Depois de muita demora vai o Uruguai para a cobrança. O Bençosa diz, joga em mim, olha. D'Orta. Este é Batista. Gutierrez. Ricardo Rocha sai na cobertura. Faz o toque para Raí. Gira bem o corpo Raí. Leva vantagem no lance. Vai-se embora Raí. O capitão puxa o Brasil à frente. Tem Romário, tem Bebeto. Ela bateu no braço do jogador. Do Uruguai, Juiz, que não houve nada, deixou seguir. Bola na mão, não houve nada. Não houve a intenção de colocar a mão na bola. Aí o Jorginho. Faz bem a inversão com o Zinho. O Branco já vai aparecer livre aqui na esquerda. O Uruguai tem 10 em campo porque Francesco está fora. Recebeu autorização de voltar só agora. Você vai vendo o Branco. Dunga. Zinho. Muito preso no meio de três. Agora houve a intenção do toque, né? Meteu a mão na bola o cidadão Mendes, número 4. Não só a intenção de botar a mão na bola, como deveria ele receber o cartão amarelo. Que era um bom ataque do Brasil. Veio o Vigil Branco reclamando. Achando que o Juizão está tremendo, viu? O Brasil parou um pouco de pressionar. E o Romário, como parou um pouco de se mexer, ficou mais difícil para se jogar. Agora o Brasil não tem muita opção. Aí o Branco. Tem cruzamento na área, vai no capricho, vai na direção de Ricardo. Raí briga por ela. Tem que matar o contra-ataque aí, ó. Dunga foi nela com tudo. Ricardo Rocha. Raí vai para cima do Canapes. Puxou o Raí pela camisa. E não tem cartão. O Juiz está tremendo. O time do Uruguai faz o antijogo. Não quer jogar. Aí o Raí. Ajeitou no capricho. Jogou para Jorginho. Vem cruzamento por baixo, o Canapes tira. Sobra de Rubens Souza. Brigou bem Dunga. Insiste na briga Dunga. Francescoli não fica com a sobra. Mauro Silva dá conta dele. Sai da marcação de dois. Francescoli vai tomar o cartão. Cartão amarelo para Francescoli. Você vai ver como ele vai erguer o pé direito ali, ó. Olha lá. Deu a chamada rasteira no Mauro Silva. O craque uruguaio, 32 anos, Francescoli. Vamos para 35 minutos. Ciboldi preocupado. Francescoli também conversa com o Juiz. Já está na hora de sair o golzinho do Brasil. Aí o Branco. No capricho. Raí foi, não achou. É escanteio por Brasil lá na direita do seu ataque. Para lá vai o Zinho e o Brasil vai todo para a área. 35 minutos mais 40 segundos neste primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Uruguai. Raí. Zinho. Branco. Ricardo Gomes. Bebeto. E mais o Romário. Todos eles na área. Caprichosinho. Ricardo não acha. O Bençosa vem buscar. A chance brasileira. Bonito o Jorginho. Arriscou. Bateu. Ciboldi faz a defesa e mete para fora. Se desespera. Leva as mãos à cabeça. Jorginho. Olha ele bateu por entre as pernas. Ciboldi faz grande defesa. Outra vez bola na área. Cruzamento. Ciboldi pega. Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Patrocinador oficial da seleção brasileira. Aí o Uruguai saindo ali atrás. Teve outra chance de gol o Brasil nessa bonita finalização de Jorginho. Vai que é sua, Ricardo. Isso. Branco ali à frente do Mendes. Dunga rasga. Rubens Sousa mais esperto. Mauro Silva toma ali à frente. Faz tempo que o Romário não pega na bola. Aí. O Canapis não larga mais o Romário número 3. Dunga. O lançamento agora é para o Romário. Grande lançamento do Dunga. Quem disse que ele não sabia lançar. Vai Romário. Entorta esse. Faz a finta Romário. Canapis. Insiste Romário. Ainda ele. Grande lance. Bateu na rede. Pelo lado de fora. Fez fila Romário. Foi na finta. Na trombada. Na vontade. A câmera pelo outro lado. Invertendo o eixo para você curtir melhor. Ela passou junto ao pé da trave. Foi na rede. Pelo lado de fora. Foi bonita a jogada. Não deu para ver no replay. Mas o Raí estava sozinho ali do lado dele. O Romário agora poderia ter dado o passo para trás. Mas é a característica dele, né Pelé? Ele parte para a decisão e vai com tudo. O Raí estava de frente para o crime. Jorginho chega. O Brasil tenta tomar. Já foram cinco chances de gol do time brasileiro nesse primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0 o Brasil e o Uruguai no Maracanã. Dunga. Vai para a briga. Também o Zinho por lá. Vem nelazinho. O Brasil marca com vontade por baixo. O Raí ajeita no capricho. O lançamento sai errado. O Domínio de Canapques. Este é Dorta. Dunga vai em cima dele. Fonseca tocou de calcanhar. Dunga fica com a sobra e faz boa abertura para Branco. Vamos nessa, Brasil. Vamos com o Bebeto. Domina o Bebeto. Está sem espaço. Está complicado. Olha só. Se complicou todo o Bebeto. O Rubens Souza. Aí o zagueiro é herreira. Mauro Silva chegou junto com ele. A bola vai saindo. Apenas tiro de meta para o time do Brasil. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Benfone. Banco completo por telefone. Aí o Jorginho Domini pintou gol lá no Equador, hein? A Bolívia fez 1 a 0. Vai carimbando o seu passaporte para a Copa, hein? Mas isso vai obrigar o Uruguai a sair para o jogo, hein? Dunga. Aí enfiada para Romário. Ele vai atrás da bola. Faz o domínio. Abusa do lance individual. Acabou dando sorte. Aí dá Romário. Marcação do Gutierrez. Insiste Romário. Aí o Dunga. Volta pela direita. Jorginho capricha no cruzamento por baixo. De qualquer maneira o herreira meteu o pé nela. Jogou contra o patrimônio. Cedeu o escanteio. Olha só. Tirou ali quando o Bebeto fechava para fazer o gol do Brasil. Daqui a pouco você vai ver o gol da Bolívia. Eu dizia, o Uruguai apostava numa vitória do Equador para jogar no empate com o Brasil. Agora a Bolívia ganhando, o Uruguai vai ter que sair. O Brasil tem cobrança de escanteio. Cinco escanteios cedidos pelo Uruguai, nenhum pelo Brasil. Vamos nos aproximando. Vamos chegando a 40. Primeiro tempo 0 a 0. Termina o primeiro tempo no Equador. Um para a Bolívia, zero para o Equador. A Bolívia 45 minutos da Copa. Olha o cruzamento. Ainda a chance brasileira. Bola batida em cima do Calapix. É um monte de gente do Uruguai ali na área. Aperta o Brasil. Auro Silva. Bebeto passou. Demorou. Cruzamento. Outro escanteio. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Vem bola na área do Uruguai de novo. Pressão brasileira no final do primeiro tempo. São cinco brasileiros na área. Dez uruguaios. Ricardo saiu dela. Romário tenta. Insiste Ricardo. Bebeto bonito. Do Cibolde faz a defesa. Na perna esquerda explodiu a bomba de Bebeto. Um chute difícil de primeira. Cibolde foi lá para mais uma monumental defesa do goleiro uruguaios. Belo sem pulo do Bebeto. De perna esquerda que não é dele. E o goleiro sempre atento. Bom goleiro esse do Uruguaios. 41 minutos. Vamos nos aproximando dos 42. Você confere o tempo. A galera grita Brasil, Brasil, Brasil no Maracanã. Olha o cruzamento. Para Romário. Cibolde sai para fazer a defesa. Vamos ver o gol da Bolívia lá no Equador. Acompanha aí Galvão. Um chute do Sanches. A Bolívia veio tocando a bola bem devagar. Aí o Sanches saiu do seu campo. Conseguiu driblar bem o Noriega. E mandou para o gol. A bola bateu no zagueiro e sobrou para o Ramalho. Pé esquerdo. 1 a 0 para a Bolívia. A Bolívia que teve só 5 minutos de bom futebol. A galera está brava com o Equador. Com justiça. E a Bolívia está para lá de tranquila. Galvão. 1 a 0 intervalo de jogo. A Bolívia que joga pelo empate. Intervalo. A Bolívia vence 1 a 0. Aqui o Brasil vai tentar no final do primeiro tempo. Mauro Silva liga boa. Jogada com o Jorginho. Daí para Bebeto. Ele faz o que o Pelé estava pedindo. Saindo um pouco da área. Buscando o jogo. Bebeto busca a falta. O juiz deu. Ele chamou a falta. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo em você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. O Brasil tem mais uma oportunidade aí no final desse primeiro tempo. Nós vamos chegar aos 43. Você curte na câmera invertida pelo outro lado. A Globo basta você. O jogo de um lado, do outro. Para você ter todos os detalhes. Jorginho vai para a cobrança. Torcedor atento. Aguarda na expectativa. Cobrança do Jorginho ali. Quer dizer cruzamento. Uruguai todo, todo, todo na área. Caprichou Jorginho. Romário. Melhor herreira. Briga Ricardo. Tirou canaus. Pega essa Dunga. Pega essa Dunga. Pé direito. Pegou mal na bola. Aí é só tiro de meta para o time uruguaio. Vamos chegando ao final desse primeiro tempo. O Brasil teve cinco chances de gol. Teve um pênalti. Mas não saiu o gol não. É. Se esperava. Porque o Uruguai jogando atrás. Agora o Brasil foi perfeito. Não tivemos uma falha a meu entender. Eu acho que o segundo tempo devemos insistir pela direita que é o lado fraco. Mas até agora o Brasil foi perfeito em campo. Esse primeiro tempo foi quase perfeito. Galvão. Aí o Fonseca. Ficou faltando só o gol, né? Que teve para acontecer várias vezes. Cadê ela, Romário? Vai atrás de novo. Deu certo que sobrou para o Dunga. Aí para Jorginho. Tem tempo o Brasil. Ainda no primeiro tempo. Vamos para o minuto final deste primeiro tempo. O Branco partiu pela esquerda. Ele prefere pelo meio. O toque é prazinho. O toque é errado de Dunga. Aí o Francesco. Ele abre para receber. Fonseca aparece. Deu durozinho e tirou. Mauro Silva. Tem raí. É aquele toquinho a mais do Mauro Silva. Sempre tem um toque a mais. Vamos Bebeto que o Jorginho está passando. Vamos Bebeto que o Jorginho está passando. Vamos Jorginho que o Romário está na área. Olha o cruzamento. O Cibolde sai para fazer na defesa. E o Raí sentiu ali. Uma pancada. Quando ele fechava para tentar aproveitar o lance. É do choque ali com o zagueiro uruguai. Ele foi atingido no rosto. O Raí. E por isso que está caindo na área do goleiro Cibolde. E aí palmas para o goleiro uruguaio. Porque ele viu o Raí caindo ali. Se preocupou. Uma pancada no rosto. E botou a bola para fora. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Vamos ficar por conta do senhor Alberto Terrada. Aí vai voltando. O juiz já não deixou nem sair. Apitou. Já por ali acabou. Final de primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para o Uruguai. Por enquanto o Brasil... Isso. Dentro de campo. O Paris Saint-Germain enfrentou Montpellier na capital. Raí marcou seu primeiro gol no Saint-Germain. Aos dez minutos do segundo tempo. Placar final um a zero. Dois gols no segundo tempo. Garantindo a vitória para o líder Bordeaux sobre o Mets. Bichent. Liza Arasmo. De cabeça aos dez minutos. Depois Jean-Luc Dogon finalizou um tiro livre após a expulsão do zagueiro Pascal Pierre e do Mets. Resultado final dois a zero. O Bordeaux está no topo pelo saldo. Ligou sobre o Cane que venceu o Angels por quatro a três. Vitória por um a zero do Mônaco sobre o Lili. Diorcaef de pênalti. O Marseille sentindo a pressão empatou em zero a zero com Toulouse. Na Inglaterra. Em Portugal. Benfica foi jogar com o Veira Mar. Ficou em desvantagem a treze minutos do fim. Dino em bela jogada. Já noite no Rio. O Maracanã muito bonito. Com a iluminação. E os times ainda não voltaram. Nem Brasil, nem Uruguai. E nós ficamos aí na expectativa. Quarenta e cinco minutos. E haja coração. O time da Bolívia vai vencendo o Equador um a zero. Com isso vai garantindo a sua presença na Copa. Mas continua no banco. O Uruguai veio com a mesma equipe do primeiro tempo. Vai autorizar o senhor Alberto Terrada. Vai recomeçar o jogo no Maracanã. Vai começar o segundo tempo. A saída pertence ao Brasil. Bebeto e Romário. Esperanças de gol do Brasil ali junto à bola. Vai autorizar Alberto Terrada. Autoriza. Mexe na bola o Brasil. 45 minutos separando o Brasil da Copa dos Estados Unidos em 94. Brasil começa tocando. Aura Silva faz a abertura com o branco. Romário se mexe. Se enfia. Canapes faz o corte de cabeça. Aí não vai no combate. Este é Gutierrez. O lançamento encontra Ricardo Gomes. Dunga se atrapalha um pouco ali com o juiz. E tem o domínio da bola. Olhou Romário. Romário partiu. Parte o lançamento. Romário bota na frente. Ainda Romário vem por baixo. O Líbero Canals. Romário vai para o chão. E o hábito dá um escanteio que favorece ao time do Brasil. Aí fica reclamando o Herrera. Dizendo que não houve o escanteio. E o Brasil tem a cobrança com o Zinho. Branco na área. Ricardo Gomes. Bebeto. Romário. Raí. Zinho vai no capricho para a cobrança. Primeiro ataque brasileiro no segundo tempo. Caprichou Zinho. Cruzamento. Toque de cabeça. Cibolde. O Ricardão subiu. Meteu a cabeça. Operou o milagre. O Cibolde. Olha só por trás do gol. Como se estica todo o goleiro uruguaio. Para fazer a defesa e ficar com ela. Porque se ele solta o Romário estava ali. Ricardo Rocha escora bem de cabeça. O Brasil já chegou lá no primeiro minuto desse segundo tempo. Aí o Dunga. Capitão Raí. Transa a jogada com o Jorginho. O Brasil sempre é ofensivo. O Jorginho fica pedindo. Que alguém se mexa. Que alguém apareça. Então tenta o lance individual. Aí curtindo uma de ponta direita. Tenta a finta Gutiérrez. Vem por baixo. Faz o corte. O lateral é brasileiro. O jogo é aqui pela direita com o Jorginho. Mas tem que encostar no Jorginho. Porque o Jorginho ficou sozinho. Agora todos os jogadores do Brasil correram lá para o meio do campo. Olha a jogada do Dunga. Esperto. Abriu com o Zinho. Meteu para Romário. Tento espaço. Não deu para ele. Deu conta do trabalho ali o Herrera. Tenta ligar o contra-ataque. O time uruguaio. O Bençosa. O bom toque com o Dorta. O Brasil aperta na saída de bola do time uruguaio. Gutiérrez e Canapkes. A torcida marca o time do Uruguai e vai. Deram moleza. O Canapkes vai subindo. Ricardo. A farela não pode segurar. Bota para frente. Canaus. Aí o domínio uruguaio no meio com o Francescule. Já rouba bem o Brasil por ali. Tem a chance de ligar o contra-ataque. Agora é a hora. Vai Romário. Para cima dele. Para cima do Herrera. Lá vai Romário. Bebeto partiu pelo meio. Ainda Romário. Tenta finta fica na marcação de Herrera. Ele cantou muito a jogada que ia fazer. Ricardo Gomes escora. Zinho e Dunga. Ajeita no peito com carinho e deixa na grama. Mas quando toca, toca mal. Mas vai brigar por ela o Dunga. Aí o Herrera. Temperatura cai para 26 graus. 0 a 0 Brasil e Uruguai. Branco chega. Mauro Silva fica de bobo na parada. Rubens Souza forçou. E cometeu a falta. Pegou o Ricardo Rocha por trás. O juiz deu vantagem para o Brasil porque ela chegou no Tafarel. Jorginho. Dunga deixa passar. Ela vai para o branco. No primeiro tempo a jogada está saindo pela direita. Agora o Raí jogou no Jorginho. Jorginho poderia voltar para o Raí. Mudou o jogo lá para o outro lado. Fica difícil. O jogo está aqui na direita. Bebeto briga por ela. Dunga domina. Enfiou para Zinho. Jogou nas costas de Bebeto. O árbitro marca falta em cima do Zinho. Francesco e vai lá. Dá bronca nele. Herrera e Francesco. O Francesco meteu a mão na boca do juiz. Olha lá. Mete o dedo na cara do senhor Alberto Terrada que além de não enxergar o pênalti é frouxo. O Arnaldo. Como é que o jogador mete o dedo na boca do juiz assim? É aquilo que eu dizia no início do jogo. O peso, a responsabilidade está fazendo com que ele faça concessões. Veja, 14 faltas o Uruguai fez. 3 o Brasil. Isso prova que o Uruguai está praticando um antijogo. Não está deixando o Brasil de jogar fazendo falta. E o Francesco já tinha um cartão amarelo no primeiro tempo. Se ele dava o outro era expulso. Então ele segurou. Aí vai o Brasil para a cobrança. Dunga por lá. Branco mais atrás. O Zinho e o Raí ali na barreira. Vamos nos aproximando dos 5 no segundo tempo. A barreira está muito próxima. O juiz não consegue botar ela para trás. Dunga na parada. Também o Branco. Vai partir o Branco. Perna esquerda. Arriscou. Bateu. Passou à esquerda do gol de Sibaldi. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo em você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Passamos dos 5. Você conferiu. 0 a 0. Brasil-Uruguai. A Bolívia segue vencendo o Equador por 1 a 0. Na sequência desses resultados. Bolívia e Brasil estariam classificados para a Copa. Branco escora de cabeça. Romário parte atrás dela. Canaos devolve. Lá vem Raí. Subiu com vontade. Mas a sobra é do Batista. Canapkes de novo. Francesco de aqui domina. Raí foi muito frouxo no lance. Jorginho briga. Dunga dá um bico na bola. Ela sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Os brasileiros ficaram pedindo falta. O Dunga deu um bico. Deu uma injeção na bola. Eles não param de aprontar. Os trapalhões daqui a pouco depois das emoções de Brasil e Uruguai. Parece não continuar tendo pressa o time Uruguai. Ele quer jogar no desespero do Brasil. Só que o empate favorece ao time brasileiro. Dunga não acha nada. Depois chega e toma de Fonseca. Branco. Descola o lançamento para Romário. Raí o Dunga. Bonita. Finta do Zinho no toque esperto. Aproveita a subida de Jorginho de primeira para Bebeto. Bonito corte de Bebeto com Jorginho. O Brasil vem chegando. Cibolde outra vez. É um monstro goleiro uruguaio. Olha a jogada bonita de ultrapassagem do Jorginho com o Bebeto e o Cibolde lá. Antes da possibilidade de aproveitamento do Brasil. Lateral uruguai no campo de ataque. Mauro Silva, Fonseca, não pode dar espaço. Mauro Silva se embola com ele. Sai na finta em cima de Rubens Souza. E falta em cima de Mauro Silva por trás. E o Rubens Souza reclama. E vai tomar um cartão amarelo. Veja por trás, ele empurra. E faz a falta. Ele dá as costas para o hábito que vem para o cartão amarelo. Faz cara de bravo. E o Francesco está tomando conta dele. Olha lá. O Francesco está tomando conta do hábito. Francesco está tomando conta não. Vai apitar daqui a pouco. Vai tomar um apito da mão dele. Aí o Dunga. Jorginho. Raí. Ninguém aparece na direita. Ele volta com o Ricardo Rocha. Está aí o Bebeto. Sempre muito marcado. Faz boa inversão para a subida de branco lá na esquerda. Faz boa partida branco. Romário fica esperando. Ela não chega, Romário. Mauro Silva. Aí o Raí. Tem Jorginho a seu lado. Sai da finta em cima do primeiro. Trabalha atrás para Mauro Silva. Os minutos passam e a responsabilidade vai aumentando. Zinho. Meio complicado com o Mauro Silva. Girou bem na frente de Dorta. Gira de um lado para o outro e não ganha espaço o time do Brasil. Ricardo Rocha. Boa enfiada para Romário. De peito para Bebeto. Abertura para Jorginho. O Romário está pedindo na área. O Jorginho capricha. Jogou recuando para o goleiro Cibaldi. Vai que é sua, Ricardo Rocha. Não foi. Mauro Silva. Rubens Souza foi no corpo do Mauro Silva. Ricardo Rocha bem. Branco. Abertura com Zinho que se esforçou para evitar o lateral, mas deixou de graça para o Herrera. Rubens Souza escora bem. Esse é que é o perigo do Uruguai. Rubens Souza com a bola dominada. Faz o toque. Ricardo Rocha vem. Toma e toca na frente. Zinho. Dá duro em cima dele o Mendes. Faz o toque por baixo, lateral Brasil. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Nós vamos nos aproximando dos 10 minutos no segundo tempo. Segue o placar de 0 a 0 no Maracanã. E no Equador segue. Um para a Bolívia. Zero para o Equador. A Bolívia vai se classificando para a Copa. No primeiro tempo, eu estava chamando a atenção que o Raiz estava caindo aqui pela direita, nas costas do lateral esquerdo. Também o Mauro Silva entrou por ali. O Bebeto caiu ali. O Romário entrou por ali. Nesse segundo tempo, o Brasil não continua insistindo por aqui. O lado bom para o Brasil está aqui. Aí o Uruguai tomou mais uma. Aí tocando ali atrás, Canals. Este é o Batista. Deram espaço para a subida do Canapis, mas ele apanhou da bola. Confira aí o tempo. Passamos dos 10 minutos, 0 a 0. Aí o Canapis, como eu já disse no início da transmissão, depois desta partida, passa a ser jogador do Atlético Mineiro. Brasil sai jogando por lá. Zinho. Para Romário que abandonou a área. Deixou atrás com o Dunga. Tem Jorginho na direita. Voltou para Romário. Acredita Romário. Toque para a Raiz. Subiu a bandeira. Não valia mais nada. Subiu a bandeira apontando o impedimento de Raiz. Vamos conferir? Mas olha, vou te contar. Tinham três Uruguaios. Olha, um, dois e três. Três Uruguaios dando condição para o Raiz. Deixa eu explicar. No momento do passo, no toque do Romário, o Raiz tinha dois jogadores na mesma linha dele. Isso não é impedimento. Ainda tinha um zagueiro, o Líbero, dando condição. Errou o bandeirinha, errou o juiz. Eram três jogadores dando condições para o Raiz. Aí, lateral para o Brasil. Jorginho muito pressionado. Aí é complicado, hein? Olha o que ele fez com o Tafarel. O Bençosa está lá. Teve moral o Tafarel para dominar essa bola. Saiu o Brasil com o branco. Dunga pelo meio. Voltou bem com o branco. Vem cartão aí. Cartão amarelo para o Herreira. Que abandonou a área. E olha só o que ele faz no Dunga, ó. Olha só. Pegou ali o tornozelo direito do Dunga. Esse é o quarto cartão amarelo que o time Uruguai sofre. E a câmera invertida mostra como veio na maldade. Pegou na maldade o cidadão Herreira. Aí o Raiz. Dunga recebe. Bebeto. Faz bem o corte. Demorou, Bebeto. Vamos ver o que o hábito vai dar. Acho que ele vai dar o toque de mão do Bebeto. Ou então falta a favor do Brasil. Vamos ver. Falta a favor do Brasil. E o Francesco, ele abre os braços. Faz o que quer com o juiz. Ele tá ficando atrasado. Ele tá mal. Ele tá inseguro. Romário não acha. Zinho recupera. Branco domina. Jorginho pede pelo outro lado. Virou com o Dunga. Arrisca. Faz o toque pra Raiz. Adianta demais. Raiz a sobra de Mauro Silva. Agora vem no caminho certo com o Jorginho aqui pela direita. Uruguai todo atrás. Jorginho não tem com quem jogar. Mauro Silva e Dunga. Pra Romário. Ele sempre tenta uma jogada mais aguda. Agora se deu mal. A enfiada pra Rubens Souza. Ricardo Rocha vai atrás dele. Dá duro por baixo. E o Ricardo faz só a parede em cima do Francescoli. Os dois se comprimentam ali. O lateral é do Brasil. Mauro Silva. Inverte com o branco. A torcida grita Brasil, Brasil, Brasil no Maracanã. Branco e Bebeto. Bebeto e Dunga. Dunga tinha o Zinho, demorou. Fez o toque pra Raiz. Tem Jorginho. Pela direita como quer o Pelé. Aí Jorginho. Capricha no cruzamento. Passou por todo mundo. Falhou Bebeto na finalização. Na que sobrou na perna esquerda. Ele falhou. Toma e bola comprida pro Rubens. O Ricardo tem o outro Ricardo. Esse negócio de ficar recuando bola pra goleiro. O goleiro não sabe jogar. É, mas tava bem tranquilo. Você vê que todas as vezes que a bola vem por aqui pela direita com o Jorginho. Fica melhor pro Brasil. O Brasil está insistindo um pouco. Não veio com o mesmo brilhantismo do primeiro tempo. Mas está bem a equipe. Só tem que sair um pouquinho mais rápido. A torcida não para. A torcida grita Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Zinho, Branco. A enfiada com o Zinho. É boa. Cruzamento. Não chegou pro Bebeto tirou Gutiérrez. Vamos, Mauro Silva. Vamos nela. Briga Mauro Silva pela bola. Sobra de Jorginho. Pra Romário. Tabela com o Raí. Tentou Romário. Agora vai. Defende-se, balde Romário. Perdeu o gol. Cara, cara com o goleiro uruguaio. Dunga risca. Enfiou pra Bebeto. Tentou a finta. Ficou preso na marcação. Deu certo a jogada brasileira. O Romário ficou livre. Vamos, Dunga, que o ladrão te toma. Ninguém avisou o Dunga. Então ele chega pra resolver sozinho e recuperar. Aí. Foi a maior chance do Brasil. Romário cara a cara com o goleiro. Enfiou pra Romário de novo. Tentou muito bonito. Enfeitou demais. Foi uma bonita jogada. Raí pelo meio. Tabelou com o Romário. Realmente o Romário nessa. Ele se precipitou um pouquinho. Porque ele estava sozinho. Inclusive. A equipe do Uruguai tinha pedido o impedimento. Aí o Uruguai sai do susto e toca a bola. O Brasil chega. O Brasil cerca. O Brasil cria. O gol não sai. Briga Dunga. Gutierrez. Francesco de boa devolução pra Gutierrez. Olha a tabela. Olha os uruguaios chegando. O Ricardo Rocha. O desparalisou pra marcar a entrada dura realmente do Ricardo. A Globo vira e mexe e mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Itaú. Sempre perto. Atendendo você. Olha o Ricardo como saiu pra fazer a falta mesmo. Jorginho discute por ali. Tafarel quer quatro. Tafarel quer quatro na barreira. O Brasil volta todo. A exceção de Romário. A bola batida. Longe do gol de Tafarel. Arriscou o Batista. O primeiro chute a gol do time do Uruguai. Isso. Já vamos aí com. Dezessete minutos do segundo tempo. Olha como ela foi longe aí, ó. Lá vem Brasil. A torcida não para. Um barulho ensurdecedor no Maracanã. Raiozinho. Jorginho. Trabalhou pro Zinho. Bonita finta. Adiantou demais. Brigou por ela. Insiste Raio muito lento. Brigazinho. Briga Jorginho. Quem fez a falta foi Raio. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Você viu que houve a falta realmente ali do Capitão Raio em cima do Líbero Canal. Deixar o Uruguai livre lá pela direita. É o Mendes. Pintou o impedimento de Rubens Souza ali pelo meio. Ele reclama, mas estava impedido. O tempo vai passando. Também não estava não, hein? Não estava. Errou o bandeirinha. Esse Rubens Souza é muito rápido e perigoso. Reclama muito. Já tem vários jogos dele. Ele é um cavador de falta. É um perigo pro juiz. Aí o Jorginho. Aí que o Brasil tem dificuldade. Aí o Romário pedindo. Pelo alto edifício ele é baixinho. O Canals ganhou. Gutierrez. Aí chegou a meter o braço na bola. O tempo passa. O Brasil sente um pouco. O Uruguai uma hora vai ter que sair. Aí o lançamento. Ricardo faz a cobertura e apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Eles não param de aprontar. Uns trapalhões daqui a pouco depois das emoções de Brasil e Uruguai. O aparelho fica pedindo a presença de alguém. Ninguém aparece. É, o Brasil está parando. O povo está sentindo um pouco. Principalmente o Romário na frente. Que já não se mexe como estava mexendo no primeiro tempo. Agora o Raí continua bem na partida. Precisa sair um pouquinho de lá de dentro. O Bebeto. Para dar continuidade nas jogadas com o Raí aqui no meio de campo. Veja que o Uruguai já vai tomando um posicionamento mais à frente, hein? O Uruguai já vai começando a subir um pouquinho porque eles precisam da vitória. Aí o Brasil. Bebeto. Boa jogada para Mauro Silva. Aí para o Raí. Bate para o gol, Raí. Arriscou, bateu, pegou mal nela. Fica pedindo um escanteio que não existiu. É só tiro de meta para o time uruguaio. Aí o Jorginho voltando e você curte o replay. Tinha tudo para bater bem. O Raí pegou mal na bola. Tempo vai passando. Vamos chegar a 20 minutos. É dramático o jogo Brasil e Uruguai. É, e o técnico Hildo Maneiro já coloca dois jogadores no aquecimento. O apoiador Salazar, camisa 18. E o atacante Adrian Paz, camisa 17. Houve a falta em cima do Ricardo. Foi empurrado pelo Fonseca. Passamos os 20 minutos. Olha só o Fonseca como chegou forçando ali nas costas do Ricardo Rocha. O Brasil já não tem a mesma mobilidade. Mauro Silva. Olhou o Branco subindo lá pela esquerda. Busca a jogada com o Branco. A enfiada é boa para Zinho. Ele tem dois na marcação. O primeiro deu conta que foi o Mendes. Vai tentar chutar em cima do Zinho. Branco chega no lance. Uruguaio toca de lado. O Branco tocou nela. O lateral é para o time do Uruguai. Já passamos dos 20 neste segundo tempo. Errada marca a falta contra o time brasileiro. Dois jogadores uruguais no aquecimento. Bebeto. Bebeto. O Brasil toma. Mas sai tocando errado. Bebeto corrige e recebe a falta na entrada do Dorta. ali o Bebeto que fica sentindo as costas. Ricardo Gomes vai para a cobrança. O Brasil sai jogando com o Branco. Aí o Dunga. Vai mais lento o time brasileiro. Aí. Pelo meio é bom. Romário tentou a tabela. Chegou atrasado na bola. Batista. Olha como o Uruguai sai. Rubens Sousa. Olha o perigo. A enfiada para a Fonseca. Botou na frente. Ricardo com ele. Os dois se embolaram. Foi na bola Ricardo. E o Apto ainda marcou a falta do Fonseca em cima do Ricardo. Para você curtir aí. Cotovelo na cabeça do Ricardo. Mas foi uma estocada perigosa do Uruguai. Tem que tomar cuidado com esse contra-ataque. Realmente preocupou. Primeira vez que eu vi uma tabela no contra-ataque perigoso. O Brasil insiste em jogar pelo meio e pela esquerda. Não está dando certo. Seria que mudar o jogo. Não sei o que está acontecendo com a seleção brasileira. Mas aqui mudou totalmente o seu comportamento. Está assustado o time do Brasil, hein? Você viu essa saída de bola como ficou complicada. Bonito o toque de Romário. Zinho para Romário. Vamos nessa, Romário. Capricha nessa, Romário. Arriscou. Pegou de longe. Jogou longe do gol. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. O Uruguai vai mexer aí, ó. Vamos confirmar as alterações. Vai saindo o capitão. Vai conversando ali com o Jorginho. Diga o que é. Vai saindo o capitão da equipe, Francesco Lira. Para a entrada de Salazar com a camisa 18. Sai também o jogador com a camisa 14. O canal. Tira o líbero, hein? É, tira o líbero e coloca o atacante Adrian Paz. Olha só. Parte para o tudo ou nada. Parte para o tudo ou nada. O técnico Eudo Maneiro. Ele tira o Francesco. Ele bota um jogador mais novo no meio-campo, o Salazar. E tira o seu líbero, Pelé. E bota o atacante Adrian Paz. Vai de Adrian Paz, de Fonseca, de Rubens Sousa no ataque. Tirou o líbero. Vai para o tudo ou nada, o Uruguai. Foi o que eu falei. Falei que no começo ele não iria sair. Depois dos 20, 25 minutos, podia ser. Agora, tudo bem. A equipe está bem. Nesse segundo tempo caiu um pouco. Mas, taticamente, o Parreira não faz nada na nossa equipe. Teria que mexer com algum jogador ou mandar alguma ordem. Você vê que os outros técnicos mexem no time. Nós não vemos isso na nossa seleção brasileira. Aí o Raí. Dunga. Romário foi empurrado por trás. O juiz deu vantagem para o Brasil. Aí enfiada para Bebeto. Vai chegar Jorginho. Briga por ela melhor no pé de ferro ali o Batista. Vem o Uruguai para o ataque com a sua formação mais ofensiva. Salazar. E já meteu bola lá para o Adrian Paz, que vai dar trabalho para o branco. O juiz que não ouve nada. O branco domina para o time brasileiro. Haja coração para os 20 minutos finais. 0 a 0, o Brasil e o Uruguai. O Brasil se atrapalha e sai tocando errado. Ricardo Gomes, de qualquer maneira. Vamos nessa, Bebeto. Canapes tira. Gutierrez vem pelo meio. Se esforça, Mendes não consegue evitar a saída lateral para o time do Brasil. 25 minutos, segundo tempo. 0 a 0, restando 20 no Maracanã. A Bolívia segue vencendo o Equador por 1 a 0 e vai confirmando a sua vaga na Copa. Olha a gritaria ali dentro de campo. Branco. Aperta o time do Uruguai. Aí o Salazar. Para frente de qualquer maneira, Batista. Ricardo Escora. Fonseca em cima de Mauro Silva. Ele gira bem o corpo. Aí o Dunga. Gira bem a jogada com o Jorginho. Ele pede a presença do Bebeto. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área. Raí também. Caprichou, Bebeto. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Brasil. É. É. É do Brasil. Brasil. Romário. Romário, número 11. Aos 27 do segundo tempo. Deu o Bebeto. Cibaldi não foi. Romário. Deixou a Espanha. Atravessou o Atlântico para fazer o gol do Brasil. Romário, número 11. Enlouquece o Maracanã. Para você curtir de outro lado. Romário. No contrapé de Cibaldi. Ergue o braço. Sai para o abraço. Brasil na frente. Romário é o nome dele. Como em 89. Também de cabeça ele fez o gol aqui na final do Sul-Americano. Romário, 1 a 0 Brasil. A galera que estava assustada no Maracanã se agita. O Uruguai tem que vir para cima. Agora. É coração na ponta da chuteira. É dar de bico quando for preciso. É tirar de perto da área. Aí o Mendes. Tira o Ricardo Rocha. Eles têm que sair com tudo, com tudo, com tudo. Aí para a rede de Nielsen. Cada minuto é importante. E enlouquece o Maracanã. Vamos, Bebeto. Vamos que cabe mais. Romário no meio. Vamos, Bebeto. Tentou a finta. Ainda ele. Mais outra. Inverteu com o Zinho. Enfiou para Romário. Saiu o goleiro. Bateu o Cibaldi. Pegou. E agora, Pelé, como é que o Brasil tem que jogar? Olha, é impressionante o que a gente vê daqui de fora. Eu estou falando desde o segundo tempo que o jogo era aqui pela direita. O jogo era pela direita. Você viu. O Bebeto começou a cair aqui na direita, nas costas do lateral esquerdo. Já fizemos o gol. Quase saiu o outro gol. E o jogo é por aqui. Agora está bom para o Brasil. Agora que o Uruguai vai ter que sair. Está bom para o Brasil. Tem que tocar a bola. Mas tocando pelos francos. Tocando pelos francos. Aí o Brasil. Não pode segurar. Não pode brincar. E ir atrás. A torcida não para um instante. Bebeto. Que lindo toque. Você, Romário. Bebeto partiu do outro lado. Arriscou o chute direto. Não pode enfeitar. Acredita, Romário. Acredita, Romário. Botou para fora. O encapetado, endiabrado Romário quase faz o segundo. A Globo vira e mexe, mexe com você. O Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Aí o Uruguai. Zinho briga por ela. Lunga chega com tudo. Zinho fica com a sobra. Tem a chance do lançamento. Quero ver isso no replay, hein? Seu Arnaldo César Coelho. Quero ver esse replay. Não precisa ver no replay, não. Lateral esquerdo do Uruguai dava posição. Aqui. Aqui na parte de baixo do seu vídeo. Veja. Dava posição. Errou o bandeirinho. Esse trio é meio gato, hein? É peruano, Galvão. O juiz, o maior gato que já teve na história da vitragem sul-americana. Chamava-se Arturo Yamazaki. Era peruano. Vamos nessa. Vamos, Ricardo. Chega rasgando pelo meio. Raio domina. Dunga sai tocando. A enfiada de bola para Romário. Vai nessa, Romário. Agora é você. Para cima do Herreira. A inversão para Bebeto. Botou na frente. Tem Raio mais atrás. Tentou direto para o gol. Ela caiu nas costas de Zibaldi. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Vamos com 30 minutos. Segundo tempo. Restando 15. 1 a 0. Brasil. Gol de Romário. Romário tem o primeiro teste no gol do gol da Seleção Brasileira. Ele tem a melhor média na relação entre jogos e gols. 35 jogos. 19 gols. Aí Jorginho tenta o lance individual. Vai para o chão. Pede a falta. O Atro diz que não houve nada. Zibaldi bota para frente. Ricardo Rocha escora de cabeça. Dunga quem tem o domínio. Tem Mauro Silva livre no meio. Tocou para Raio. O Pelé estava pedindo para o Raio. Jogou entre as pernas do Uruguaio. Aí Raio. Lançou muito curta na inversão do lance. O Atro marcou a falta em cima de Raio. Cada minuto é importante para confirmar o Brasil na Copa dos Estados Unidos em 94. 1 para o Brasil. 0 para o Uruguai. O gol foi de Romário. Aí a falta que você vê por outro ângulo na câmera invertida. Um show de imagem para você. Olha a torcida. Que espetáculo bonito, Pelé. E olha só. Tem gol na parada e é do Equador, hein? Por enquanto ainda dá a Bolívia. Mas se o Equador fizer um, aí está tudo bem. Kleber, vamos com você. Como nessa, Galvão. O Equador empata o jogo depois da cobrança de escanteio. A bola sobrou lá dentro da área. Houve um toque de mão na defesa boliviana. Mas na sobra, acompanha. Olha, aí é um toque de mão nesse instante. Seria pênalti. O pessoal reclama. Na sobra, o Noriega toca para o gol. 1 a 1, o empate. Aumenta a esperança Uruguaia. Mas a equipe do Equador precisa fazer mais um. Para o Brasil está tudo bonito. Por enquanto o Brasil e Bolívia estão na Copa. Torcedor não para um instante. O capitão Raiz está fora de campo, sendo atendido pelos médicos da seleção. E agora sim, ele volta a campo. E aí o Dunga tem o domínio da bola. Mas não valeu não. Tem que começar lá atrás de novo. Diga, Pelé. Vamos com calma. O Raiz foi atingido na jogada, sem a bola. Agora o Brasil é só tocar a bola agora. O Uruguai vai ter que vir. É só tocar a bola que o Brasil pode chegar a mais um ou dois gols. E aí tocando o Brasil chega. Romário Conzinho. Tem Romário de novo. Botou na frente. O Azogu e Romário. Insistiu no lance individual. Às vezes ele abusa um pouco. Escanteio para o Brasil mexer lá na esquerda do seu ataque. Grande, Romário. Vá abusando, mas vá fazendo gol. Mas o certo agora teria sido, depois do primeiro drible, devolver a bola para o Zinho, que estava em melhor condição. O Uruguai cedeu nove escanteios. O Brasil nenhum. Zinho vai para a cobrança. O Bebeto não quis ir para aquele lado de lá, não. Ele que cobra normalmente. Por lá está aí o Romário. Está cansado o Romário. Branco chega na área. Ricardo Gomes também por lá. Aí a bola para o Ricardo. Meteu a cabeça nela. Ela foi para fora. Tiro de meta. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Benfone. Banco completo por telefone. Tem jogador brasileiro no aquecimento, hein? Acho que vai pintar Cafu por aí. Aí o Romário. Um a zero o Brasil. O tempo vai passando. Já já nós vamos chegar aos 35 minutos deste segundo tempo. O Brasil vai vencendo um a zero. Dunga escora de cabeça o Valente Dunga no meio. Aí o Zinho de Bobo na parada. Se esforça o time do Uruguai, Mendes tem o domínio. Dunga chegou. Chegou no corpo do Uruguaio. Esqueceu a bola e foi nas pernas do Mendes. Cobrança é mais atrás. Está aí o Dunga. E esse gol de Romário pode dar ao técnico Parreira sua primeira vitória em jogos contra o Uruguai. Vamos segurar 10 minutos aí. 35, vamos chegando. Olha o lançamento para a área brasileira. Ricardo não achou nada, não achou nada. O Fonseca meteu a cabeça nela. Primeira falha defensiva da seleção brasileira. Foi mal no lance o Ricardo. Olha só, a bola era toda dele. O que meta para o Brasil é no Luciano. A bola era toda dele. Você viu como o Fonseca chegou cabeceando. Aí o Uruguai se segura no campo de defesa. Batista, o torcedor, não para. Toca no meio o Gutierrez. Vai para cima do Dunga. Jorginho no combate. Chega Mauro Silva lá atrás. Vem Ricardo Rocha. Faz a finta. Domina a jogada. Insiste. Mais uma. O Bandeira diz que saiu a bola do Ricardo Rocha. Tem toda a pressa do mundo o Batista. O Brasil tem que tomar cuidado nesses minutos finais. O Uruguai vai todo para cima. Deu muito espaço lá pela direita o time brasileiro. Ninguém por lá. Agora vai chegar o Zinho. Dunga por baixo para fazer o corte. Grande Dunga. Prende o lance. Com calma. Toca a bola. Administra o time brasileiro. Aí o capitão Raí. Bota a ordem na casa. Romário. Raí de novo. Aí muito pressionado. Atrás Ricardo Rocha. Jorginho. A enfiada para Romário. A posição é legal. De cabeça. Para Bebeto. Saiu o goleiro. Insistiu Bebeto. Levou vantagem. No capricho. Deixou ela sair pela linha de fundo. 35. Vamos chegando a 36. Segundo tempo. 1 a 0. O Brasil que esteve próximo outra vez do segundo gol. Olha o Bebeto como jogou bem. Fez a finta no goleiro. E depois deixou ela sair pela linha de fundo. O Brasil cometeu falta aí no meio campo. Cada minuto é importante. São 9 minutos separando o Brasil da Copa dos Estados Unidos. Dunga já cansado. Mauro Silva. Um trator roubou mais uma. Enfiou para Romário. Posição legal. Saiu o goleiro. Fez a finta. Lá vai Romário. Lá vai Romário. É gol. Brasil. É. É do Brasil. Brasil. Romário. Romário de novo. Que beleza, Romário. Goleiro de um lado. Bola do outro. Botou lá dentro para você curtir. Que lindo lance de Romário. Com esperteza. Com velocidade. Com malícia. Com malandragem. Botou lá dentro. Saiu para o abraço. Dois para o Brasil. Romário. Romário e Romário. Dois a zero Brasil. Restando sete minutos. Para o Brasil. Marcar presença na Copa dos Estados Unidos. Brasil. O espectador deve ter visto. A inteligência do Romário. Impressionante. Ele ia dar o dibe. Chamado dibe da vaca. Quando ele percebeu. Que o goleiro. Gibal. Ia no corpo dele. Ele deu um dibe de corpo no goleiro. E veio pelo mesmo lado da bola. Matou o goleiro. Que beleza de jogado. Falou quem sabe. Falou Pelé. Dois Brasil. Zero Uruguai. Tira daí Ricardo. Isso vai por macho. Insiste Uruguai. Vem Jorginho nela. Ricardo Rocha domina. Abre o espaço. Toca de lado para acender o lateral. Bebeto e Romário. Alegria dos meninos do Brasil ali no meio. Restando seis minutos para o Brasil marcar presença na Copa. A torcida sabe das coisas. O torcedor passou três meses pedindo o Romário. Três meses gritando pelo nome do Romário. E o Romário veio para o último jogo. Para fazer os dois gols. Termina o jogo em Guayaquil. Um a um. A Bolívia está na Copa do Mundo. Termina com onze pontos. Olha a festa dos bolivianos lá em Guayaquil. O Brasil com a vitória vai a doze para ser primeiro do grupo. A Globo vira e mexe. E mexe com você. Globo e você tudo a ver. Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Daqui a pouco nós vamos chegar aos quarenta minutos no Maracanã. O Romário veio para fazer a festa da galera. Aí Mauro Silva. Mexe a bola. Gasta o tempo. Gasta a bola o time do Brasil. Raí. Tem Dunga. Para Raí. E o torcedor não para. A enfiada para Bebeto. Romário lá pelo meio. Bebeto bateu direto. Meteu na rede pelo lado de fora. Agora pela cinco minutos é ter calma. É tocar essa bola que o Uruguai está no desespero. Ainda cabe até mais um. E essa bola. O Bebeto realmente tinha condições de bater de perna direita. E já está querendo fazer o seu gol. Mas o Romário estava novamente em posição de fazer o gol. Ouça o Bebeto levanta a cabeça. O Brasil agora tem que só tocar a bola. Tomar cuidado. Porque naturalmente o Uruguai vai provocar. Vai começar a entrar duro. Tem que só tomar cuidado. Aí o Uruguai. No banco de reservas do Brasil. Isso aí. Evair e Cafu se levantam e balançam a bandeira brasileira. Ricardão. Escola de cabeça e tira mais uma lá de trás. Era tudo o que o torcedor queria. Era a classificação. Com vitória em cima do Uruguai. Com gol de Romário foram dois. Jorginho rasga. O capitão Raí domina. Dunga mete para frente. Herreira e Romário. Meteu atrás para o Cibolde. Falhou Cibolde. Aí o Herreira. É que o Romário tinha desistido. Zinho deu duro. Melhor vantagem para Mendes. Uruguai é valente. Uruguai vai para cima. Passamos dos 40. Ricardo corta mais uma lá atrás. O Zinho entrava em posição legal. Mas era marcado impedimento pelo meio de Bebeto. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Aí vem o Uruguai. Jorginho tenta, faz o corte pelo meio. Raí ajeita. Dunga é quem domina. Toca e toca bonito para Raí. O Brasil toca a bola. O Brasil faz a festa da galera. Raí se atrapalha. No banco de reservas do Brasil, todo mundo de pé. Olha a inversão. Vem Jorginho para a marcação. Fonseca bate nela. Jorginho mete a cabeça. Romário ajeita. Abusa. Toca atrás para Mauro Silva. Daí para Raí. Vai começar o grito de Olé. Branco. Zinho. E o lateral é brasileiro ainda no campo de ataque. O torcedor agora deita e rola. 24 chutes a gol. Deu Brasil contra um do Uruguai. Um massacre. Romário fez oito dessas finalizações. Tentou a tabela com o Bebeto que saiu do lance. Três minutos finais. O Brasil vence 2 a 0. Salazar parte com a bola. Arriscou. Bateu. Passou a frente de Rubens Souza. É só tiro de meta para Tafarel. Zagallo faz o sinal de três minutos para o final. O Primalitz que já acabou. Os jogadores deixaram todo o banco. Repare. Palinha está ali sentado ao lado do Zete. É o Brasil que vai para a Copa dos Estados Unidos. Vai continuar a ser o único país a participar de todas as Copas do Mundo. Aí, Jorginho. É lateral brasileiro. O tempo vai passando. O Brasil vai chegando à Copa. Aí, Romário. Grande herói da classificação. O Uruguai ainda tenta. O Brasil cerca pelo meio. Dunga bate nela. Impedido o Bebeto. Passamos dos 43 minutos. Romário saiu de campo para pedir água. Em direito. Bebe o litro inteiro. O Brasil fica com 10 que o Romário está fora. O Uruguai tenta. O Brasil domina mais uma. Não tem Romário em campo porque o Bandeira não deixou ele entrar. Mauro Silva. A risca foi puxado pelo pescoço. Pinta mais um cartão amarelo para Gutierrez. Daqui a pouco nós vamos entrar no minuto final deste Brasil e Uruguai. A vitragem, Arnaldo. Foi lamentável, hein? Não, esse Bandeirinho aqui em toda festa. Festa no Maracanã, festa no Rio, festa no Brasil. Para a festa ser boa tem que ter um chato. E esse Bandeirinho do lado de cá, o César Mongrui, é um chato. Acerta, Arnaldo. Aí, o Dunga. Rubens, só se atira de cabeça. Vamos para o minuto final. Pelé, o Brasil vai para a Copa, Pelé. É, para a felicidade geral da nação. Foi realmente triste a maneira que fomos, mas graças a Deus o importante era chegar lá. Agora, com mais tranquilidade, vamos ver se a gente muda o conceito, a concepção de jogo. Porque, graças a Deus que fomos lá, mas o Brasil teria que estar na Copa. Aí, vamos chegar aos 45 minutos. Vamos ficar por conta do senhor Alberto Terrada. O Brasil está na Copa. Cadê o fantasma de 50? Isso não existe mais. 2 a 0, Brasil em cima do Uruguai. Falta em cima do Capitão Raí. Vamos chegar aos 45. Pode festejar, torcedor brasileiro. Você aqui no Rio. Você nos outros estados. Em todo o Brasil, faça a festa. É sua. O Brasil está na Copa dos Estados Unidos. Ricardo Rocha descola o lançamento. Uma invasão generalizada na lateral de campo. O Brasil tenta mais uma. Zinho faz a festa. Tirou para dançar o Mendes. Raiozinho. Por entre as pernas do Mendes. Chamou o Mendes para dançar. Botou por entre as pernas do lateral Uruguai e recebeu a falta. E ele fica bravo ali com o Terrada. Tem cobrança de falta o time brasileiro. Tem a chance até do terceiro gol, mas 2 a 0 está bom demais. Romário e Romário. 2 a 0, Brasil. O torcedor grita e não para. Tem bola na área do Uruguai. Todo o time brasileiro por lá. Na tentativa do terceiro cruzamento, subiu Herrera para tirar de cabeça. Branco repõe. Ricardo sobe. Capricha Romário. E o baixinho ainda teve a chance do terceiro. Coça a cabeça Romário. Olha só por trás do gol. Pegou de primeira. Pegou muito forte e jogou por cima. Me parece que o juiz já havia aplicado o impedimento dessa joga. Pela posição da cobrança e vai ir com a bandeira brasileira. Os jogadores do Brasil esperando para comemorar a classificação. Estão classificados para a Copa dos Estados Unidos. E terminou. E terminou. Terminou. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94. Brasil. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94. Eu sei que vou, todo jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay, Brasil, Brasil, prova que em Copas Mundiais não perde a vaga jamais. Eu sei que vou, todo jeito que eu sei, de gol em gol em gol, com direito a replay, Brasil, Brasil, prova que em Maião não perde a vaga jamais. Primeira volta de nessa torta das defesadinhas. Brasil. Se Campeões como substituto no Marseille contra o AEK de Atenas do Estádio Luiz II em Mônaco. O zagueiro, Mihalis Vlahos, do AEC, acabou fazendo um gol contra ao tirar seu goleiro da jogada depois do cruzamento de Christian Pérez. Um bom começo para o seu instituto francês. O Barcelona, campeão espanhol, foi jogar com o Dinamo de Kiev, desesperado para apagar a lembrança de sua eliminação na segunda rodada pelo CSKA. Em Moscou, na última temporada, mas a equipe catalã começou com o pé esquerdo. Pablo Chapento colocou o time da casa na frente aos 6 minutos. O jogo oscilou dramaticamente a favor do Barcelona, quando o Serri Mizzin colocou a mão na bola aos 30 minutos. O apno não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho para Mizzin. O holandês Ronald Kahn cobrou e empatou. O incidente só serviu para motivar o time de Kiev, que relobrou seus esforços e quando conseguiu um pênalti no final do primeiro tempo, Vitor Leonenco não desperdiçou a oportunidade de colocar sua equipe na frente de novo. No segundo tempo, o tiro de misericórdia do Dinamo. Vitor Leonenco novamente, desta vez, marcando de cabeça. 3 a 1 foi o placar final. Ótimo, começo do baladinho no meu. O salto, a presença do Peñarol, para que a bola role pela Copa Comembol. O salto, 3, André, 29, Claudio, 23, Cleio, 5, Nelson, 8, Suelio, 14, Alessio, 7, Marcelo, 9, Silval e 18, Eliel. Portanto, Botafogo com 4 atacantes. O time, pelo menos, supostamente, bem ofensivo. Então, Uruguaia. Ele está escalado com o goleiro Rabag, da camisa 21, Tais, 22, 3, Gutierrez, 23, Velo Santos, 5, da Silva, 27, Dorta, 25, Perdomo, 30, Baltierra e 26, Bengoetxea, 28, Otero e 29, Rodríguez. O técnico do Peñarol é Gregório Pérez. Foi um erro de colocação da zaga, não sei, o cara sobrou sozinho ali, limpo, só bateu em gol. Está aí, 1 a 0, Peñarol. Ó, Gerson, Botafogo criou oportunidade e tal. Na primeira real que teve o time do Peñarol, está aí, 1 a 0. Mas nós não estamos avisando aqui, tem que prestar atenção com o contra-ataque, tem que prestar atenção com o toque, está certo? É, principalmente lá pelo lado esquerdo. E a jogada saiu pelo lado esquerdo, embrulhou ali pela altura da marca do pênalti, e sobrou a bola para o jogador Bengoetxea, que estava livre, 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 livre. Então não está prestando atenção, está só querendo sair de qualquer jeito, está querendo brigar, está querendo dar pontapé, e não é por aí, não é por aí. Placar eletrônico de Maracanã, acusando o número 25, Perdomo, mas me perdoem os responsáveis pelo placar. O número 26, Bengoetxea, doutor do gol do Peñarol. Botafogo vai perdendo e vai à luta, querendo chegar ao empate ainda no primeiro tempo. Eleomar levanta, se vai ao de cabeça, cai com ela o goleirão. Se bota no peito, ele fica na cara do goleiro. Veja outra vez, era no peito, ele tentou, está certo, mas ele não tinha ninguém na frente dele. Vai voltar o André pelo time do Botafogo, é Cláudio quem joga com o Nelson. Enfiou para o Marcelo, jogou de zagueiro. Parece que a bola está quente para o Marcelo. Bengoetxea, enfiou para a corrida do comandante Otero. Tentou chegar para a alta, alta cometida pelo André. Está lá, um corpo estendido no chão. É Pau Guerra, camisa número 30. Ao lado da grande área, na direita do ataque, do Peñarol ganhando para uma zero. Acha fogo, quer mais, vai à luta. Bandeirantes, o canal do Esquire. Bengoetxea para a cobrança da balda. Dois jogadores do Botafogo na barreira. Bengoetxea levantou, passou por todo mundo. É do Marcelo, puxa o contra-ataque. Alessio, é sempre um bom momento quando o Alessio tem a bola pela direita em cima do da Silva. Agora em cima do Perdomo, tentou passar. Consegue o Uruguaio colocar na linha de lado. É arremesso manual em favor do Botafogo. Marcelo, levantou para o Sival, no peito, botou no chão, cruzou. Pegou mal, tentou o cruzamento, pegou mal. Dominou bem o Sival, com estilo, mas bateu muito mal na bola. E continuam aí os cinco Uruguaios do Banco de Reserva no aquecimento. Cheio de gás. Benharol, um, Botafogo zero. Logo após o encerramento desse jogo, você vai ver um compacto de Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Campeonato Nacional, com José Luiz da Tena, João Zamporlin e Otávio Muniz. Se manda o Botafogo para o campo de ataque. Eleomar. Estamos abraçando ao Geraldo Fonseca, botafoguense de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Também ligado conosco. Colado na bandeirante, se você ligado na gente, é disso que a gente gosta. Olha o Eleomar dominando pelo Botafogo. Coloca a bola pelo meio, Marcelo recebeu. Aproxima-se da área. Rolou. Está marcado o impedimento. Está marcado o impedimento. E o Alessio, ainda assim, chutou na praia. Marcado o impedimento por Aníbal Rey. Gerson. Essa é a bola perfeita. Recebeu o Marcelo, sozinho, nas costas dos homens no meio do campo do Penharol. Está certo para fazer a jogada, para armar a jogada para os dois homens de frente. É exatamente isso que tem que acontecer. Vou repetir, o Eliel não pode ficar largado aqui pelo lado esquerdo, simplesmente tocando a bola. Ele é finalizador. Então ele armou o meio do campo, ele vai na diagonal e vai se juntar ao Simbal lá na frente. Quem tem que armar, quem tem habilidade para isso, é o Marcelo. É isso aí. Quem está assistindo o jogo aqui no Maracanã, esse Botafogo e Penharol, é Ondino Vieira. Ex-treinador do Fluminense, do Vasco da Gama, de várias grandes equipes do futebol do Brasil, nas décadas de 40 e 50. Ele, aos 92 anos, absolutamente lúcido. Vai ser, inclusive, homenageado nesta sexta-feira, na sede do Fluminense. Um coquetel de homenagem a Ondino Vieira. A diretoria do Fluminense vai prestar essa homenagem, está convidando, agradecemos o convite. A partir das 13 horas nesta sexta-feira, na sede das Laranjeiras. Por falar em coquetel, segunda-feira também é dia. Coquetel no São Cristóvão, futebol e regatas. Quando haverá o primeiro arbitral da quarta Copa de Futebol, André Filho. 19 horas e 30 minutos. Também obrigado pelo convite. Ô Gerson, o Torres tem no banco, se quiser mexer nesse intervalo. Além do ali, o Marcos já entrou, que estava no banco. Ele tem o Fabiano, que é um volante marcador. O China, também um volante. E o Marcos Paulo, centroavante. Mas agora não é hora de botar volante, é hora de botar a gente para atacar. Está perdendo para uma zero. Se mandou o Penharol para o campo de ataque, Otero. Tentou passar, não deu. André em Sicil, acabou perdendo. Bola enfiada pelo Malderra na grande área de Tiroazaga. Nelson, sai errado, Thaís recupera. Agora um perde e ganha, que eu vou te contar. É, o detalhe é que no banco nenhum armador, né? Dois volantes e um centroavante. Bandeirantes, o canal do esporte. Derby e Derby Suave. Eleomar para a reposição de bola a jogo. 1 a 0, o Botafogo vai perdendo. Corre atrás do prejuízo, Eliel vai em busca da bola. Ele é do Marcelo, inteiramente recuado. Camisa 7 na direita, Perivaldo. Se manda Perí para o campo de ataque, vamos acompanhá-lo.